Música 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 A gente vai fazer o que é 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 o que é? Obrigado. 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 A Bíblia, A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia A Bíblia, A Bíblia Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que é que é que é? A A A B O O O M A A B O O M A E E E D A B O A G A D A E A B O O A B O A B O O A B O O E D A B O O A B O O A B O O A E D A T. Eu acho que eu vou dar uma resposta. Reste de Porto, para o sein 13 da B O O A B O O M A B O O T. Nós jamais temos o bom, nós temos o bom. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL